O município 15 de novembro dedica uma semana ao meio ambiente. Uma série de eventos chama a atenção para a sustentabilidade global e para o enfrentamento de ameaças climáticas, como o excesso ou a falta de chuva. Na programação, ocorreu um dia de campo sobre o uso racional da água. A gente vê a todo momento o clima e mudança, como tem muita chuva em certos períodos, muitos períodos secos em outros períodos. Então, nós estamos mostrando hoje aqui duas formas de termos água na propriedade rural de forma que a natureza nos oferece. Então, a captação de água de chuva de telhado nas propriedades é uma forma, se armazena na cisterna e outra forma é captar a água de nascentes. A fonte protegida aqui é um esquema de como ela funciona. Então, você tem na encosta aqui uma fonte de água, que é feita uma escavação para a limpeza desse local da água. Depois é feita a colocação de uma parede de tijolos. E nessa parede se coloca três tipos de tubos. Um para escoamento da água de fundo, que se chama o ladrão. Essa água aqui vai para a propriedade rural, para consumo. E a de cima aqui, então, para o excesso de água sair fora aqui. Feita, então, essa proteção aqui da água em si, é importante que no entorno, num raio de 50 metros, se faça um cercamento dessa área e se planta ou não a vegetação nativa daquele local. Aqui é a captação de água da chuva de telhados. Pode ser de galpão, de residência, qualquer tipo de telhado que tenha na propriedade rural. Então, a princípio, eu achei colocado uma calha de vários materiais. Essa água desce pela tubulação. Ela tem um pré-filtro ali em cima para captar as folhas, naquele buraco ali. Desce a água por aqui, vem por esse tubo. Os sólidos dessa água descem primeiramente, primeiros dois milímetros de chuva, desce pelo tubo e fica armazenada aqui dentro desse tubo. Assim que encheu aqui, tem uma bolinha de isopor aqui dentro que vai subir e vai tampar essa descida da água. Aí a água do telhado passa direto e vai para dentro desse depósito chamado reservatório ou de lucio externo. Então, essa estrutura aqui é para facilitar a vida dos nossos agricultores e também das nossas pessoas da cidade. Com uma bancada bem simples, com o objetivo de facilitar tanto o trabalho, como o manejo, controle, enfim. Colheita também, né? Para mostrar para o pessoal, então, que é possível com uma estrutura bem simples, você em casa fazer a sua bancada, sem muito investimento, com os materiais que você tem. Com irrigação. Aqui nós colocamos um sistema de gotejamento, que facilita muito, porque a gente tem aqui um registro onde você pode controlar a entrada de água, né? O fluxo que você quer colocar. E aqui nós temos um espaçamento de 10 em 10 centímetros. Então, a sua hortinha vai ficar bem irrigada e o nosso objetivo aqui é um pouco usar e divulgar nosso uso de água de cisterna, nossa água de chuva. Então, é uma maneira simples e econômica também de você usar a água. Nós estamos aqui no Horto Comunitário de 15 de novembro, fazendo esse dia de campo na Semana do Meio Ambiente. Justamente para a gente mostrar a biodiversidade que a gente tem, né? Esse horto existe já desde 2008 e foi feito dentro da dinâmica do relógio do corpo humano. Então, já várias pessoas passaram por aqui, né? Vários voluntários, tem várias entidades envolvidas também, né? Então, é um trabalho grupal, digamos assim, um trabalho de várias mãos. Tá, é o seguinte, quando nós viemos morar para a cidade, faz uns quatro anos. Cinco anos. Cinco anos, tá. Nós sempre cruzávamos aqui e virá, e enxergávamos tudo, esse mato crescer, abafando o chá. Digo, nós não temos nada o que fazer, eu e ela, vamos pegar o chá e vamos salvar um chá. Vamos pegar a assistência da Emater. Daí fomos lá na Emater, daí nos abraçaram com muita alegria e ajudaram nós a desenvolver esse horto ali. plantar, carpi, todas as terças de manhã, mas se tem muitos serviços, nós viemos a qualquer hora, né?